Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, a notícia não é muito boa, né? Pra quem? Para o Davi. A Rede Globo decidiu encerrar seu contrato com o ex-BBB Que foi ele, né? O Davi, campeão do Big Brother 24 Eu vou já ler a notícia pra vocês O que que está acontecendo? Confere aí Segundo a emissora, o Davi só está dando dor de cabeça Recentemente, o Davi fechou um contrato com uma empresa de jogos E o que que aconteceu? Ele fez burrada e perdeu esse contrato milionário Sendo que teve que pagar uma multa decorrente Do que ele acertou lá com a empresa de jogos Outra coisa, o ex-BBB também Andava fechando o contrato com algumas empresas Sem o consentimento da Rede Globo A emissora pretendia renovar o contrato com o brother Em 31 de julho de 2024 Pra se estender até o ano de 2025 Só que ela optou pelo encerramento desse contrato Assim estão as notícias divulgadas na internet E essas notícias que eu estou passando pra vocês São notícias da rede, da internet O brother também fez várias campanhas para as concorrentes da Rede Globo Isso também ocasionou a sua despedida da Globo Todos nós sabemos que o Davi foi excluído dentro da casa do BBB E foi muito humilhado Isso é fato Todos nós pudemos presenciar E todas as coisas que ele fez dentro do reality Conseguiu milhões de fãs Pessoas que tomaram as dores do rapaz E fizeram campanhas para ele ganhar o programa Só que quando terminou o reality Que o Davi chegou fora da casa do BBB Ele começou a fazer coisas que contradiziam o que ele passou dentro da casa Muitos críticos aqui das redes sociais Falam que o Davi foi um personagem dentro do programa Agora eu quero saber a opinião de vocês Deixa aí nos comentários Deixa um like E se inscreve Muito obrigado E se inscreve no canal E se inscreve no canal